Estimados, muito boa noite. Prazer estar aqui com vocês novamente para esse curso extraordinário sobre Hegel, mais concretamente sobre a fenomenologia do espírito. Essa obra que eu, particularmente, sou cada vez mais apaixonado, mas eu sei que os três que estão dividindo a tela aqui comigo também, como tenho clareza que muita gente que está aí no outro lado, na outra ponta, a despeito das dificuldades que a gente sempre vai reiterar, que são muito grandes, é uma pedreira trabalhar Hegel, é também muito compensador. E nós estávamos aqui, já vou denunciar a nossa conversa aqui antes de entrar, nós estávamos conversando, antes de nós entrarmos na ciência da lógica, nós vamos aqui no nosso grupo fazer a leitura de alguns textos de Hegel, por exemplo, estava conversando sobre esse fé e saber, ou a introdução à história da filosofia. São todos textos que, depois a gente lê a fenomenologia e estudar a fenomenologia, o interesse pelo Hegel, pela filosofia, naturalmente aumenta, dada a potência da obra. Acho que essa é a primeira consideração que eu queria fazer. E hoje, realmente, nós entramos, e o Bruce vai dar conta dessa primeira aula, no capítulo, provavelmente, mais longo da fenomenologia, que é o capítulo do Espírito, o capítulo 6. E vejam que aqui, o projeto do idealismo alemão, ele vai ganhar, ele vai assumir a feição de um idealismo objetivo. e nós vamos entrar aqui, o Bruce vai fazer uma exposição, certamente, com muito cuidado, muita qualidade, muito meticulosa, do tema da eticidade. Aqui nós vamos ver como o Hegel vai entrar já no terreno concreto da história. E um conjunto de questões, conceitos, categorias, declinações do Hegel, os movimentos todos, agora, ele vai ganhar uma dimensão que vocês vão começar a reconhecer mais facilmente do que nos capítulos anteriores. Nós estamos, ao fim e ao cabo, no terreno da história. O idealismo objetivo de Hegel vai revelar aqui todas as suas virtudes. e nós vamos observar já nessa aula de hoje o tema da eticidade, que é, naturalmente, a entrada do povo na história. Como é que entra aqui? A eticidade é, concretamente, a eticidade de um povo. E essa eticidade aqui, como diz o Hegel, ela não pode sofrer a perversão do seu conteúdo. É uma discussão tremenda que vai acontecer aqui e o Bruce vai dar conta dessas 33 primeiras páginas na exposição de hoje. Como hoje é uma data que o pessoal tem, assim, na sua formação religiosa, muito apreço, eu, naturalmente, nenhuma, porque sou completamente ateu, mas como ninguém tem nenhuma pressa para sair, dada a situação terrível da pandemia no país, com a política naturalmente criminosa do governo, que consome inutilmente milhares de vidas, pelas quais a gente tem imenso apreço, e ninguém tem pressa, nenhuma pressa para sair daqui, e nós marcamos, precisamente, a reunião de hoje, porque tínhamos clareza que, nas condições em que nós estávamos enfrentando, nós teremos que estar aqui discutindo o nosso curso de maneira regular, a despeito de uma data que tem um conteúdo religioso num povo que mantém uma religiosidade como um instrumento de alienação. De qualquer forma, é um prazer tê-los aqui, e nós vamos estar acompanhando o Bruce, e eu vou ficar só até as oito, porque tenho um compromisso posterior, mas o Sandro e o Francisco também vão fazer aquelas tradicionais intervenções que são sempre muito úteis, não só porque quebra a dinâmica de um único expositor, mas como permite ao próprio expositor enriquecer aspectos e reforçar características, aspectos do roteiro que o Bruce aqui estabeleceu. Então, queria agradecer a presença de todos vocês, gostaria de reforçar aquele pedido que a gente sempre faz, não sucumbam, não desistam diante das dificuldades, porque agora, a partir do capítulo 5, a fenomenologia adquire um especial sabor na discussão e uma visualização muito mais clara do que o Hegel pretende com a sua fenomenologia. Então, Bruce, a palavra é tua, a todos que nos escutam, mantenham-se firmes, esperançosos, Garrados e a Hegel e, Bruce, a palavra é tua. Muito obrigado, Nilo. Bem, boa noite a todos, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Então, queria agradecer também a todos que estão comparecendo para continuarmos esse caminho, caminho árduo e importante, que é entender a obra Fenomenologia do Espírito, esse Everest da filosofia. e hoje vamos com bastante calma, com muita tranquilidade, pois, nas minhas palavras, estamos agora na filosofia de Hegel. O capítulo 6, o Espírito, eu acredito que é o terreno filosófico sobre o qual Hegel descreve os processos históricos e, por isso, ele se diferencia de todo idealista transcendental que o antecedente como o Kant ou que o sucedeu, como a gente vê na fenomenologia de Edmund Husserl, dentre outros filósofos que fazem escola, a partir desta perspectiva apriorística, quando você tem uma filosofia como a de Hegel que está olhando o processo histórico, está olhando as mediações sociais, institucionais, institucionais que são a condição de possibilidade do reconhecimento e até da subjetividade. Então, vamos com toda calma e para você que está persistindo, está insistindo em entender Hegel e se pega muitas vezes relendo três, quatro, cinco vezes o mesmo parágrafo e não entende o que está sendo apresentado, eu posso dizer, minha experiência é normal. É como aprender, a gente já falou isso, uma nova gramática, uma nova língua e de repente começa a fazer sentido o que você está lendo e você começa a falar a mesma língua. E a gente está aqui para auxiliar nesse caminho que é um caminho que vale a pena ser percorrido por todos, sobretudo aqueles que têm pretensões para além da academia, eu diria. então hoje iniciaremos o capítulo sexto, o Espírito e na minha apresentação iremos falar do desenvolvimento do Espírito que vai na minha apresentação desde o domínio grego no período chamado clássico até chegarmos à hegemonia do Império Romano. Portanto, iniciaremos pela eticidade, passaremos pelo Estado de Direito até chegarmos ao Senhor do Mundo. eu já vou cortar um pouco o suspense, se for para resumir o que eu vou tratar hoje de maneira bem mastigada, o que não é meu propósito, mas para quem já quer que eu corte o suspense, eu diria que nós veremos como na polis grega germina uma tensão entre substâncias éticas que partem de socializações diferentes, a comunidade, a família, aqui eu estou falando da lei humana e da lei divina respectivamente, a tal ponto que se aliquilam mutuamente e consigo o fim da eticidade grega. Essa seria a tragédia. E dos escombros da polis, a gente vai ver isso de maneira mais detalhada, se segue um processo histórico de atomização do absoluto, do espírito como consciência individual para si. A universalidade desta consciência encontrará na dimensão formal do direito algum subsídio para que o espírito se reconheça e esta é a figura que veremos do estado de direito, se preferir o direito romano. Finalmente, a eticidade da polis, como veremos, ela vai ser superada pelos múltiplos indivíduos atomizados, as denominadas pessoas jurídicas, só que a pessoa jurídica, esse caráter abstrato da pessoa jurídica com que o indivíduo depende para se reconhecer, vai se mostrar também o motor da sua dissolução, pois a pessoa é completamente vazia do ponto de vista formal e não sustenta uma efetividade universal. e aí chegaremos ao senhor do mundo, essa figura, como diz Hegel, a potência universal da efetividade, que será um tipo de cola para impedir a dissolução completa dessas relações atomizadas da República Romana. E essa figura, ela tentará dar conta das vontades particulares não satisfeitas pela abstração da pessoa e ao tentar realizá-la através da figura do soberano. Eu recentemente assisti com meu pai o filme Ben-Yur de 1959, Charlton Heston, se não me engano, o autor principal, e ali a gente vê o êxito, sarcasticamente falando, do soberano em tentar representar todas essas vontades particulares atomizadas no Império Romano. Então, assim, deu um resumo bem mastigado de um caminho que agora a gente vai seguir pelas entranhas da obra. Então, eu vou iniciar com muita cautela, porque, como eu já disse, a meu modo de ver, a gente está no núcleo duro da filosofia hegeliana, que é o espírito. Então, por que fenomenologia do espírito? Por que não uma fenomenologia da consciência do objeto para si, como fez Kant? Ou uma fenomenologia da consciência de si, como fez Edmund Husserl? Por que uma fenomenologia do espírito? Não lembro o autor agora, eu não lembro o nome, mas tinha uma frase que eu achei muito interessante, referindo-se a filosofia hegeliana, que diz, todo o transcendental é uma instituição, ou seja, toda condição de possibilidade do conhecimento é igualmente as condições históricas e institucionais de possibilidade do conhecimento, inclusive da ideia de liberdade. é, portanto, por esses processos históricos em que instituições são constituídas com capacidade de, por exemplo, reconhecer a subjetividade e os direitos individuais. o esquecimento deste processo histórico passa a ilusão para a consciência de pensar a partir de categorias que são historicamente produzidas, mas como se fossem um a priori transcendental da experiência do sujeito. Eu acho que aqui é a ruptura de Hegel com os idealistas transcendentais. É perceber que todo transcendental tem as suas condições históricas de realização. Por isso uma fenomenologia do espírito, ou seja, uma ciência da experiência, uma ciência da experiência da consciência deste sujeito que é o espírito. Por que sujeito? Porque ele se exterioriza ou se aliena em processos históricos na busca do seu autoconhecimento, o saber absoluto, quando toda diferença é interiorizada. A frase de Hegel é toda diferença que não é diferença nenhuma. Então, vimos no último encontro que se a razão tem a certeza de ser toda a realidade, ela precisa agora se identificar com esta substância ética, a eticidade. Embora a pense não de forma conceitual, mas como um conjunto de leis determinadas dotadas de fundamento universal. Por isso que o Francisco na sua aula, belíssima aula, excelente aula, fala da razão legisladora, fala da razão que descreve leis. Acontece que a razão não tem como realizar o conceito de eticidade. Olha a importância da ideia de eticidade. a razão não tem como realizar o conceito de eticidade. E daí o movimento de superar a experiência com figuras que até então abstratas da consciência e passar a ter experiência com as figuras de um mundo, figuras do mundo, ou seja, a própria história, pois é o caminho do espírito para o seu autoconhecimento ou o seu auto-reconhecimento. O conteúdo da sessão espírito é sem dúvidas, na minha opinião, o que faz da filosofia de Hegel não se confundir com esses idealismos transcendentais que a gente vê sendo requintados, até mesmo no século XX, com, por exemplo, o estruturalismo, que é um cantismo sem sujeito, para usar o termo de porro e cor. Eu insisto nisso, a fenomenologia do espírito, o que significa que as páginas da sessão que nós lemos descrevem a experiência da consciência do espírito que agora se reconhece no nível mais elevado de desenvolvimento. E a gente vai ver esse auto-reconhecimento pela intuição artística, pela representação religiosa ou, na forma ainda mais elevada, pelo conceito filosófico. Daí, Hegel, ele ser tão claro, eu não vou ler muitas passagens hoje, eu só quero ler algumas que são chaves, são duas ou três, ele ser tão claro no parágrafo 441 quando ele fala o espírito deve avançar até a consciência do que ele é imediatamente, deve supra-assumir a bela vida ética e atingir através de uma série de figuras o saber de si mesmo. São figuras, porém, que diferem das anteriores por serem os espíritos reais. Efetividades, propriamente dito, e serem em vez de figuras apenas da consciência, mas figuras de um mundo. Figuras de um mundo enquanto figuras que se associam a momentos da nossa história. por isso que Hegel vai retomar a história, começando pela descrição da polis grega, porque agora a gente está tratando de figuras do mundo, não são mais abstratas de uma consciência. E Hegel vai encontrar na eticidade da polis grega, ancoradas nos costumes e hábitos, a eticidade da polis grega, que é o espírito verdadeiro. A descrição sobre o modo da vida dos gregos antes do cristianismo passa pela identificação de uma unidade substancial ética que consiste em articular natureza e espírito em uma mesma experiência da consciência. é uma vida de fato imersa na experiência do cosmos. Eu estou pensando o cosmos aqui como cosmologia mesmo, ou a ideia de cosmologia da mitologia grega, deuses imanentes na experiência do dia a dia, entenda, na experiência do dia a dia, nos hábitos, nos costumes da vida grega. essa experiência com deuses se dava num plano de imanência. Por exemplo, as relações oraculares com os deuses. Então, a experiência da consciência com os deuses no cosmos era uma experiência que se dava socialmente, nos costumes. Por isso, o espírito objetivo é a vida ética de um povo. Olha, essa frase de Hegel está no parágrafo 441. O espírito é a vida ética de um povo enquanto é a verdade imediata. Parágrafo 441. E aqui um parêntese. Neste momento do processo histórico, ainda não existem as condições institucionais para uma experiência subjetiva da consciência de si como a que teremos na modernidade. Mas, esse espírito objetivo que Hegel descreve na eticidade da pólise grega, plasmado na experiência da eticidade, vai encontrar no agir particularmente, particular, a dimensão da praxis aqui, ela é fundamental. Este espírito objetivo, plasmado na experiência da eticidade, vai encontrar no agir particular o germe da sua tragédia. Ou seja, a dimensão prática aqui, ela é fundamental. Fundamental. O conto de Antígona, de Sófocles, é um exemplo. Mas, eu também poderia citar o julgamento de Sócrates, descrito pelos seus alunos, a apologia de Sócrates. Porque, tanto Antígona como Sócrates aparecem como infratores das leis de sua época. Segundo seus acusadores, se não me engano, Meleto e agora não me fogem os nomes, Sócrates atenta contra Atenas ao não reconhecer, por exemplo, os seus deuses. E aqui é uma dimensão prática de Sócrates. Ou seja, o germe da tragédia na ação prática do particular. Então, as condições pelas quais esta divisão de leis que a gente encontra, leis divinas ou leis humanas, elas se confrontam e elas são bem apresentadas no parágrafo 444 e 445. E como é que a gente entende esse conflito? Esse conflito no próprio tecido da eticidade da polis grega? Entre a consciência do dever de obediência, por exemplo, aos oráculos e as ações que levam à consciência particular do que seja ético, na sua multiplicidade de relações, instala-se a contradição. E é muito interessante porque Hegel vai remontar a passagem da circunstância sensível para a percepção. Não sei se vocês lembram, a certeza sensível vai tentar afirmar o particular, na verdade, o singular e se vê já na estrutura dos universais e na percepção há um conflito entre a unidade e o múltiplo. E aqui essa relação da unidade ética da substância das relações da polis e uma multiplicidade de relações que podem ser estabelecidas a partir da ação, da praxis particular, tem essa contradição, carrega essa contradição que é o germe da tragédia na eticidade da polis grega. Ou seja, eu poderia dizer que o agir particular atualiza a substância ética de uma comunidade em múltiplas novas relações ensejando pontos de conflito com a lei instituída. Eu vou reformular isso aqui. Ou seja, a praxis a praxis particular é um meio de atualização da substância ética de uma comunidade ao passo que também proporciona múltiplas novas relações e com ela pontos de conflito com as leis instituídas, com os hábitos e os costumes de uma época. Afinal, as diversas circunstâncias da ação individual constituem também as condições de possibilidade de choque entre leis ou deveres. E aqui eu estou pensando já nas leis divinas e humanas. Embora ambas sejam da mesma substância ética que é o espírito todo. Aí tem a frase de Hegel, o espírito é o povo enquanto substância efetiva. e é também o cidadão do povo enquanto consciência efetiva. Vou repetir, o espírito é o povo enquanto substância efetiva e é também o cidadão do povo enquanto consciência efetiva. Aqui a gente já está preparando aquela frase de Hegel que se jogada assim numa situação que não esteja previamente preparada, nem as crianças são, nem a criança é inocente, mas de certa forma a gente já começa a entender o que Hegel quis dizer com isso. Então a lei divina surge diante dos deveres da polis como potências que se contrapõem e as leis da polis por seu turno elas ancoradas em costumes e hábitos universalidade efetiva é um termo que Hegel utiliza ela volta-se contra esta potência do ser para si individual é uma oposição que leva até o seio familiar e Hegel tem uma expressão para a família que eu acho fantástica é comunidade natural se não me engano comunidade natural uma comunidade ética natural que guarda consigo tanto a experiência do ser para si individual este que ao agir traz pontos de conflitos com as leis da polis também traz o seio familiar também traz consigo a essência interior incondicional ou seja a efetividade em geral do poder da polis então em outras palavras o ser para si individual e a essência interior incondicional elas vinculam-se pelos laços familiares daí a relação ética entre familiares reproduzir em maior ou menor medida as relações éticas da polis e aqui eu acho uma das partes mais fantásticas desta sessão é quando o Hegel fala que este vínculo de eticidade no seio familiar ele não se dá por amor ou sensibilidade embora tenha essa dimensão também mas isso é de uma importância capital é este vínculo de eticidade ele vai se dar pela educação nas palavras de Hegel parágrafo 451 quanto a família é antes negativa e consiste em pôr o singular fora da família em subjugar sua naturalidade e singularidade e em educá-lo para a virtude para a vida no e para o universal ou seja quanto a família é antes negativa e consiste em pôr o singular fora da família em subjugar sua naturalidade e singularidade e educá-la para a virtude para a vida no e para o universal então sem essa educação das virtudes que prepara o ser para si particular para a vida no e para universal o singular não é cidadão mas mera sombra inefetiva sem medula o termo que Hegel utiliza sombra inefetiva sem medula curiosamente a forma mais perfeita desta obra pedagógica que leva o singular para a vida no universal é a morte pois como diz Hegel a morte é o trabalho supremo que o indivíduo empreende pela comunidade claro não qualquer morte mas aquela que conduz a todo um simbolismo da marcha fúnebre ou seja não é a morte orgânica o Hegel fala como negatividade natural mas a morte social elevada ao universal e aqui camaradas é talvez uma das passagens essenciais para entender a lei divina porque essa experiência com a morte né essa experiência com a morte elevada universal é a essência da lei divina é preciso prestar muita atenção nesta passagem que Hegel faz entre a relação da família com a morte e a lei divina né isso no final do parágrafo 452 para ser para tentar ser específico né porque eu vou ler o final só o final né a família faça do morto esse agir que o profana o agir dos desejos inconscientes e das essências abstratas põe o seu agir no lugar do agir deles e faz o parente desposar o seio da terra a individualidade elementar imperecível desse modo torna o sócio de uma comunidade que antes mantém subjugadas e prisioneiras as forças das matérias singulares e as vitalidades inferiores que queriam desencadear-se contra o morto e destruído então olha que coisa interessante né é na relação da família com o morto este morto elevado ao universal que a essência da lei divina se revela e que por ser potência né fundamento da individualidade reconduz a experiência da consciência com a pura abstração né ou seja a potência que é o fundamento da individualidade é também a essência da lei divina como abstração que vai se desprender do elemento individual pra se constituir na efetividade do povo na eticidade Hegel então no parágrafo 455 ele descreverá a relação entre governo e família na comunidade da polis e acho que é a última passagem que eu leio mas é porque eu acho importante a comunidade a lei do alto que vigora manifestamente a luz do dia tem sua vitalidade efetiva no governo como o lugar onde ela é indivíduo o governo é o espírito efetivo refletido sobre si ou se simples da substância ética total sem dúvida essa força simples permite a essência expandir-se na organização de seus membros e atribuir a cada parte subsistência e ser para si próprio o espírito tem aí sua realidade ou seu ser e a família é o elemento dessa realidade na família no seio familiar nas relações familiares enquanto um membro que consiste na polis um ser para si próprio Hegel descreve três formas de relacionamento quais são as três formas de relacionamento que Hegel descreve no seio familiar a relação marido e mulher a relação irmão e irmã e a relação pais e filhos e aqui há dimensões que são tanto afetivas do ponto de vista reprodutivo a relação do marido com a mulher mas elas também tem uma dimensão que são uma dimensão ética e Hegel determina a diferença por exemplo sexual que as posições masculinas e femininas ocupam socialmente a partir dessas relações familiares então o que é importante aqui percebermos é a dimensão ética da sexualidade na relação familiar e consequentemente na polis que relação ética é esta que é desempenhada no seio familiar em função da posição que cada um ocupa em função da sua sexualidade que tem a sua dimensão ética tanto na família como também na polis né bem no caso da mulher por exemplo no ar da eticidade é a relação ética não com este marido ou com este filho mas com o marido e filho em geral e assim Hegel ele identifica na base destas relações não a sensibilidade da mulher né mas uma uma disposição dela para o universal porque a mãe né ou melhor que o a o sexo feminino né neste momento histórico tem disposições que não é somente medidas afetivas que a mãe tem pelo filho porque é o filho dela né particular mas ela tem ela revela disposições né que são universais porque ela tem a disposição afetiva né uma disposição afetiva uma disposição ética de cuidado para um marido e um filho em geral então o sexo feminino dirá Hegel enquanto é pressentimento da essência ética se vincula ao abstrato de uma lei divina da família indiferente ao singular já no caso do sexo masculino no caso do homem a relação ética com a família é uma relação particular né e ele só encontra uma relação ética elevada ou universal na pólis né não como um pai não como marido mas como cidadão então a individualidade né a frase de Hegel né a individualidade que se volta para o outro né como o Hegel dirá na experiência do irmão e passa para a consciência da universalidade sem perder seus direitos ao desejo particular então voltando a parte que eu acho importante Hegel identifica né no seio familiar três formas de relação que para além da dimensão afetiva também tem uma dimensão ética né ali a relação marido e esposa irmão irmão pai e filho e no caso da mulher né a relação ética não é com um marido particular ou com um filho particular mas é com um marido e um filho em geral então aqui ela revela né a disposição a mulher no seio familiar a disposição para o universal já no caso do homem essa relação ética que se dispõe né se eleva para o universal ele não se dá no seio familiar mas se dá nas relações com a polis né na figura do cidadão ou na na forma de cidadão e que é essa individualidade né que se volta para o outro e passa a consciência de um particular para a universalidade e Hegel nos diz né sem perder seus direitos ao desejo particular aqui eu aqui eu acho que reflexão minha tá parêntese dá pra fazer reflexões a partir da ideia de o conceito de animal político em Aristóteles né zoom politicon porque o homem tem tanto ali ele é tanto um animal portanto um ser natural mas é dotado de logos né e assim torna-se político o que significa pertencente a polis né e constituído de um etos fora da polis né Aristóteles dirá é um besta ou um deus e aí tem uma reflexão ainda mais interessante que eu gostaria de deixar aqui pra ser feita mas quando a gente lê o banquete de Platão o discurso de Pausanias sobre Eros é muito interessante porque Pausanias vai discutir uma certa dimensão afetiva mas que se eleva ao universal na polis a depender da eticidade daquela polis né Pausanias defensor da relação entre defensor de uma relação entre professor e aluno né Pausanias fala né que a relação legítima é aquela que você pode ter transfere-se conhecimento e prazer né mas colocando-se de maneira bem bruta mas é que é interessante porque Pausanias ele faz essa reflexão no banquete de Platão né a dimensão afetiva da relação pederasta e também tem a sua dimensão ética a depender né da polis em que ela se efetiva eu diria que é uma uma reflexão pelo menos que quando eu estava lendo eu fiz e vou deixar aqui pra pra que pensem sobre e o que resulta de tudo isso que falamos até aqui né o homem passa da lei divina para a humana enquanto cidadão a mulher conserva as leis divinas no lar da eticidade isso tudo no seio familiar né e daí Hegel dizia no parágrafo 453 que a união do homem e da mulher constitui um meio termo do todo né que cindido nos extremos das leis divina mulher e humana homem é também sua unificação imediata a família mas como toda unidade que contém a identidade e a diferença em relação de negação determinada esta unidade se romperá e suas relações internas serão superadas por outra figura histórica como veremos o conflito entre Antígona e Creonte se lembrarmos é tanto um conflito que se dá no seio familiar né Antígona tem parentesco com Creonte Creonte rei de Tebas né e todo o caso se dá em cima da morte do irmão de Antígona que tinha descumprido as leis de Tebas ao trair Tebas numa guerra que não me falha a memória então é tanto um conflito que tem uma dimensão política quanto familiar o conflito entre Antígona e Creonte um rápido parênteses né quem pratica Jiu Jitsu sabe que o termo Creonte é muito utilizado no Jiu Jitsu o que tem a ver mitologia grega com Jiu Jitsu mas é que o termo Creonte no Jiu Jitsu é usado pra se referir ao atleta que troca de academia traindo seu mestre olha só que interessante traindo seu mestre para ganhar uma faixa ou algum outro benefício e é interessante porque de certa forma há uma conservação da lei divina porque a traição aqui não é o desrespeito das regras institucionalizadas mas é uma certa traição com o mestre isso não tem proibição nenhuma você ir para outra academia enfim só trazendo um parênteses aqui que a minha história me permite fazer voltando o conflito entre Antígona e Creonte é o símbolo deste rompimento Antígona por um dever de cumprimento das leis divinas queria cumprir os ritos fúnebres para o seu irmão e havia traído as leis de Tebas e o rei de Tebas Creonte proibindo a que assim agisse é sempre a dimensão prática presente e representando as leis da polis do espírito efetivo em geral este choque entre leis divinas e leis humanas é a própria tragédia que leva ao fim da eticidade da polis grega e ambas esse ponto é importante como ambas são uma dimensão da substância ética ou seja ambas são legítimas potências éticas cada qual segura de portar consigo o universal o essencial e identifica na reivindicação do outro um ímpeto particular e essencial é justamente esse conflito que se dá de maneira legítima de ambos os lados entre a lei divina e a lei humana que é o germe da tragédia grega a tragédia grega ela está na impossibilidade de uma reconciliação entre essas perspectivas né que se põe como essências do si cada qual certa né da sua imediatez contradizendo a unidade mesma do si né o si com S maiúsculo né e aliás é no é no reconhecer de uma cisão entre consciências éticas né é no reconhecer de uma cisão entre consciências éticas que a culpa e a responsabilidade da escolha invocam esta violação do si e cometicidade o agir que sucede a escolha não é em nenhuma hipótese né inocente né nem mesmo aí a frase de Hegel ou agir de uma criança porque toda ação é uma atualização da substância ética estabelece relações múltiplas então não há inocência exceto né total omissão poderíamos dizer mas toda ação é uma é uma ação que se põe em conflito ou em seja um conflito com as leis e os costumes hábitos instituídos então não é por outra razão não é por outra razão que a tentativa de reconciliação do espírito só virá em uma nova figura do mundo né com o fim da eticidade da polis grega como ela foi incapaz de estabelecer as condições institucionais que dessem conta da demanda de uma universalidade abstrata né que a lei divina atinge e que está no fundamento da consciência singular né e consequentemente de uma ação particular o movimento seguinte acaba sendo né o de atomização da substância em indivíduos absolutamente múltiplos né o termo é esse né indivíduos absolutamente múltiplos na sua dimensão todavia formal na qual todos valem como cada um né é a forma jurídica da pessoa então ou seja na impossibilidade na incapacidade daquele momento histórico ou seja do processo histórico que subjaz toda institucionalidade as condições de possibilidade do conhecimento da experiência da consciência e que a cada agir particular atualiza a substância ética e põe em conflito consigo na eticidade enquanto as mediações e relações do povo acaba tendo um movimento de reconciliação numa universalidade que vai se apresentar puramente formal e formal na relação de atomização né desta substância ética agora em indivíduos múltiplos né absolutamente múltiplos na sua figura jurídica da pessoa no entanto né a consciência do direito ou seja a consciência do reconhecimento da pessoa pela universalidade formal né é vazia ela é contemplada por direitos né em uma igualdade indiferente exteriorizada e que por isso é vazia né é o que Hegel descreve no parágrafo 480 é eu retomei a leitura recentemente do teoria geral do direito e marxismo de Pachucanes e aqui tem reflexões fantásticas né da forma jurídica a partir da das relações de circulação da mercadoria né tem uma frase muito boa em Pachucanes que é o fetichismo da mercadoria vai ser também o fetichismo jurídico né eu eu trouxe aqui essa reflexão porque claro que a gente tá aqui no direito romano né na expressão da pessoa jurídica e e a sua e a falta né e como ela supre na verdade a figura da pessoa jurídica no direito romano ela vem suprir a falta de abstração que havia na experiência da consciência e a coeticidade da polis grega né só que agora ela vai ser repleta do vazio das abstrações do direito romano e é por isso que Hegel de forma muito certeira né ele vai dizer que designar alguém de pessoa é a rigor a expressão de desprezo pelo que ela efetivamente manifesta então a gente já tá aqui na transição né da da eticidade da polis grega da da tragédia que germina no conflito entre deveres que esta experiência proporciona para a formação de outra figura do mundo que é um processo histórico concreto né estamos falando aqui da da hegemonia da república romana e dessa formação da figura jurídica da pessoa né da forma jurídica da pessoa que é vazia esse estatuto jurídico da pessoa conferido pelo direito romano não realiza a autonomia reflexiva como por exemplo experienciamos na modernidade por sinal é até por conta dessa experiência no plano formal essa parte até vou elaborar melhor somente é justamente pela experiência com a abstração que este momento histórico permite que a filosofia história a filosofia histórica vai se arvorar numa filosofia que busca a completa ausência de conteúdo ou seja o que pode ser mais formal que uma busca pelo esvaziamento de todo o conteúdo até que se alcance a total apatia ou a ataraxia né é tão é uma busca tão vazia de conteúdo né puramente formal que tanto um escravo como um epiteto ou um imperador como Marco Aurélio podem ser portavozes dessa filosofia então percebam que aqui o espírito este momento de exteriorização do espírito é é um movimento que buscou na abstração da pessoa jurídica que é uma certa multiplicação de indivíduos atomizados formalmente por conta da necessidade de uma de uma realização da abstração que a eticidade da polis grega não permitia aliás permitiu enquanto contradição e conflito e tragédia o caráter abstrato que o indivíduo depende para se reconhecer neste momento da história é também o motor da dissolução do formalismo humano pois como eu já disse se torna vazia a mediação jurídica que vai tentar sustentar a efetividade universal da consciência de si eu sei que eu estou eu estou começando a utilizar alguns termos que começam a ficar mais truncada a nossa a nossa fluidez aqui da noite mas é que eu tenho uma preocupação legítima e uma preocupação genuína de nos aproximar do texto para que a gente não tenha um encontro e quando tentarmos ler um parágrafo a gente não entenda nada então eu tento eu tento sempre utilizar né os exatos termos que Hegel utiliza para expressar os movimentos do espírito na sua exteriorização então voltando retomando a pessoa a figura da pessoa né a pessoa ela é vazia do ponto de vista formal ou abstrato e por ela ser inadequada para comportar as ações as manifestações das vontades particulares ou seja ela ela vai ser insuficiente para o reconhecimento para o movimento do reconhecimento é que ela também traz consigo né o motor da sua dissolução e aí a gente entende a passagem de um império cujas vontades e manifestações particulares não eram satisfeitas pela abstração da pessoa e que agora deverão encontrar algum subsídio de conteúdo na expressão de um soberano que é a figura do senhor do mundo eu não sei se vocês já leram um historiador chamado Políbio é Políbio foi um historiador se eu não me engano século 3 ou 2 né antes de Cristo me corrijam aí se eu estou pecando aqui pela data mas Políbio ele vai descrever um fenômeno de circularidade de regimes políticos né que ele chama de anaciclose e é muito interessante porque ele ele demonstra né ele descreve justamente estudando o império romano né ele vai descrever um fenômeno que é a passagem de um regime democrático né enquanto entendo democrático não não procurem aqui o democrático nas nossas instituições liberais mas um democrático enquanto manifestações de buscas individuais pela liberdade para regimes autocráticos ou com formas tirânicas ou monárquicas né que representam o desejo de todos por ordem ou seja a passagem de Hegel do estado de direito para a figura do mundo de um senhor né que vai tentar realizar ou dar conteúdo a multiplicidade de vontades que são frustradas porque a figura jurídica né a forma jurídica da pessoa não dá conta dessa realização encontra algum fundamento na minha opinião no historiador políbio quando descreve no fenômeno da anaciclose essa passagem da democracia enquanto um regime em que todos os indivíduos buscam satisfazer a sua liberdade ou sua ideia de liberdade a sua ação particular que visa uma liberdade e que busca então nessa desordem ou nesses conflitos que são gerados né nesse vício né a ânsia por um representante né de um representante de um senhor né uma forma na sua na sua forma tirânica ou monárquica que represente o desejo de todos por ordem então aqui eu acho que Políbio pode ser também um historiador que já que estamos falando de processos históricos concretos talvez nos ajude a entender essa passagem também é muito complexo e muito rica só que o senhor do mundo né essa figura o senhor do mundo as ações do senhor do mundo também vão trazer as próprias condições né da sua dissolução por quê porque a ação do senhor do mundo não deixa de ser a dissolução de toda determinidade particular nas práticas sociais ou seja é a devastação da consciência de si aqui do ponto de vista do espírito que leva um novo movimento de teorização né do qual o cristianismo vai ser tributário e aqui eu já tô né adiantando muito mas o que eu queria reforçar nessa nessa passagem que iniciamos lá com a eticidade da polis grega uma substância ética que se efetiva tanto na consciência particular ou seja na consciência e na ação particular que estabelece relações múltiplas e que entram em conflito com as leis da polis instituídas com os costumes e com os hábitos e aí inicia uma relação de conflito entre as leis divinas e as leis humanas leis divinas que tem a sua experiência que encontra a sua essência na relação familiar né sobretudo com a relação familiar e com a morte né dos ritos fúnebres que elevam o particular ao universal e esse conflito culmina numa tragédia numa tragédia que vai ser o fim da própria eticidade grega porque as duas figuras eram legítimas enquanto manifestações da substância ética e que portanto uma multiplicidade né múltiplas é é é múltiplos indivíduos né absolutamente é é é eu vou melhorar isso aqui a tragédia grega ela é o motor para que o espírito procure na abstração que as formas múltiplas atomizadas absolutamente para si né encontrem na forma jurídica da pessoa algum subsídio de reconhecimento e que a gente vai ver que é insuficiente porque ele é vazio por ser vazio ele não efetiva as vontades particulares que são também atualizações do espírito e que portanto vai ter na figura do mundo do senhor né o senhor do mundo uma uma condição de possibilidade para se efetivar só que a própria ação do senhor do mundo é também a dissolução de toda determinidade particular nas práticas sociais é que a gente entende que a devastação provocada pelo senhor do mundo faz com que o espírito agora perca o reconhecimento da efetividade do mundo em si enquanto substância era isso era aqui que eu queria chegar era aqui que eu estava com o nó eu vou repetir a dissolução das determinidades particulares nas práticas sociais provocadas pelo senhor do mundo faz com que o espírito né perca o reconhecimento da efetividade do mundo em si enquanto substância e todas as expressões do espírito subsequentes até o iluminismo né representam essa busca por uma reconciliação da consciência de si do espírito com o mundo em si reconciliação né que a gente verá só será alcançada com a superação de toda a diferença que não é diferença nenhuma o saber absoluto né o último capítulo da fenomenologia do espírito eu acho que é por isso que não é que eu acho é aqui que a gente entende porque que a cultura né apresenta-se pro espírito como né na sua forma alienada né cultura como uma alienação em que o espírito não se reconhece mas isso vai ser pro próximo encontro é camaradas a gente foi até mais mais rápido do que eu pensava eu acho que eu queria tomar mais tempo mas eu acho que a gente pode fazer um diálogo agora entre nós sobre tudo que a gente falou até porque o Francisco e o Sandro leram também essas páginas e tem reflexões pra trazer eu acho que a gente pode dialogar né falar um pouco do que a gente considera fundamental e responder as perguntas se vocês concordarem camaradas primeiro parabenizar que a exposição como sempre é excelente e eu acho que você comentou que é um pouco mais curto eu acho que tem a ver também com o próprio caráter né dessa nova sessão que a gente está embarcando né a sessão propriamente do espírito no qual as relações são muito mais claras do que era antes né justamente pela própria determinidade do espírito é a própria totalidade ele não é uma figura abstrata pelo contrário ele mesmo indica claramente que as figuras anteriores são abstrações do processo histórico que representa o espírito mesmo então eu queria falar um pouco desculpa o ruído o meu fone está muito ruim eu preciso até aproximar eu arranjo um novo mas eu queria então recuperar algumas questões relativas à estrutura da obra e como se dá essa passagem da da consciência de si na causa da razão para o espírito e porque agora a gente está na Grécia de novo né se a gente já passou pela Grécia quando a gente falou do ceticismo e do estoicismo então a fenomenologia ela tem como propósito que a gente tem como o tempo todo elevar né a consciência da sua determinação mais simples até a mais concreta né que seria propriamente o saber absoluto e a gente avança nesse processo pegando da experiência empírica imediata né da consciência sensível mais imediata mais ingênua que aparece ali na no primeiro capítulo né na certeza sensível isso ou visar desculpa aí pessoal pelo ruído não não tem tempo que eu posso fazer infelizmente até a próxima vai estar melhor então a gente passa esse processo qual que é a determinação que tem ali nos primeiros capítulos da consciência da consciência de si e da razão que a gente acompanha todo o processo a história está acontecendo a gente viu ali a partir do momento da consciência de si a gente acompanha o primeiro processo histórico da formação da civilização na dialética do senhor do escravo que é uma determinação histórica muito específica que o Hegel depois em aulas em curso sobre a fenomenologia a gente fica com o barbarismo depois a gente vai acompanhar o ceticismo e quer dizer primeiro o estoicismo ceticismo que é a decadência da polis grega a consciência infeliz e aí as figuras da razão culminando ali no idealismo subjetivo de Kant e Kish qual que é a ideia por trás disso que a gente acompanha o processo histórico mais da perspectiva do indivíduo ou seja quando a gente acompanha puramente a perspectiva do indivíduo as determinações mais amplas que circunscrevem de fato esse indivíduo não aparecem na sua plenitude então por isso o caráter é muito mais abstrato das seções anteriores inclusive o próprio Hegel define nos cursos que estão na propedeutica filosófica que são anotações de curso que ele deu no período posterior à fenomenologia ele literalmente identifica as seções da consciência consciência de si e razão como saber de objetos abstratos está lá com todas as palavras todas as seções o conhecimento do espírito ele é concreto porque a gente já tem a perspectiva da totalidade do processo que antes estava circunscrevendo todas as figuras anteriores tudo o que aconteceu nas figuras anteriores estava determinado pela evolução histórica do espírito que a gente está acompanhando aqui mas também não é uma relação de um para um e por quê porque da perspectiva do indivíduo que a gente viu nas seções anteriores certos momentos da história são mais fundamentais então por quê na primeira ação a gente viu o surgimento da subjetividade propriamente moderna com a decadência da polis greia aqui a gente está vendo o contrário a gente não está vendo a decadência da polis greia a gente vê também mas a gente está vendo na maior parte do tempo o apogeu de fato da Grécia Antiga que é nessa luta não só a polis greia mas também a própria formação dela a partir dessa luta entre a lei divina e a lei humana em termos materiales significou basicamente o surgimento da sociedade política a partir das prátrias a gente já vê nos capítulos posteriores no capítulo da religião como esse processo histórico que a gente viu agora é representado pela arte especialmente pela tragédia de Antígona que é basicamente isso a lei divina é a lei da família que vai estar sendo combatida pela lei propriamente política da polis que vai ter que chegar a uma forma de superação e consenso entre elas que é basicamente como se articula historicamente o surgimento da polis grega então o que a gente está vendo aqui agora nesses capítulos que vão se seguir é a concretude do que a gente viu antes então os outros capítulos são muito mais abstratos mais difíceis porque ele tem literalmente esse caráter abstrato como é que eu falo eu queria achar que a citação ele literalmente coloca que as determinações anteriores são abstrações do espírito real acho que é uma passagem que o Bruce leu mas ele não acho que ele não passou por essa parte específica o Francisco veja se não essa passagem o espírito qual parágrafo do Bruce? o 441 deixa eu acompanhar aqui acho que estou no PDS o Henrique coloca o espírito é a vida ética de um povo essa parte ali enquanto é a verdade imediata o indivíduo quer um mundo o espírito deve avançar até a consciência do que ele é imediatamente deve supraassumir a bela vida ética e atingir através de uma série de figuras o saber de si mesmo aí agora que veio na minha opinião central são figuras porém que diferem das anteriores por serem os espíritos reais eu li essa parte efetividades propriamente ditas e serem em vez de figuras apenas da consciência figuras de um mundo mas continua mais acho que é depois disso ainda o mundo ético vivo é o espírito em sua verdade assim que o espírito chega ao saber abstrato de sua essência a eticidade decai na universalidade informal do direito o espírito dora avante o espírito dora avante cindido em si mesmo escreve em seu elemento objetivo como em uma efetividade rígida um dos seus mundos o reino da cultura e em contraste com ele no elemento do pensamento o mundo da fé o reino da essência aqui já estamos bem lá pra frente quer dizer a gente está resumindo aqui Hegel está resumindo já lá na cultura e entrando já no menino eu acho que essa passagem mesmo Francisco essa passagem ele fala que não são mais figuras da consciência são abstrações mas figuras agora de um mundo que a história acontecendo exatamente aqui achei 440 por conseguinte o espírito é essência absoluta real que a si mesmo se sustenta são abstrações suas todas as figuras da consciência até aqui consideradas elas consistem em que o espírito se analisa distingue seus momentos e se demora nos momentos singulares esse ato de isolar tais momentos tem o espírito por pressuposto e por subsistência ou seja só existe no espírito que é a existência assim isolados tem a aparência de serem como tais mas são apenas momentos ou grandezas e planecentes como mostrou sua processão e retorno ao seu fundamento e essência essência que é justamente esse movimento de solução desses momentos então tudo que a gente viu até agora estava determinado circunscrito pelo processo que a gente começa a acompanhar agora então por isso que o Bruce falou esse é de fato o momento central isso é o que distingue Hegel das figuras anteriores porque muito embora a perspectiva do movimento dialético da experiência fenomenológica está aparecendo a perspectiva que se dava antes era aquela que corresponde ao idealismo transcendental do Kant do texto que ele até elabora na sessão anterior e olha a importância justamente a partir do capítulo sexto o erro que é colocar ou dar uma centralidade na obra de Hegel a relação da dialética entre o senhor e o escravo que é só mais uma figura da consciência de si que é uma abstração do espírito e ficar preso aquilo é não dar continuidade para uma fenomenologia do espírito ele não entende absolutamente nada e é muito comum a gente ver desde do Coyev até sei lá até mais recentemente o Robert Pippin que é uma das grandes figuras do do hegelianismo contemporâneo que ele tenta ler Hegel por uma lente da filosofia analítica no seu principal livro lá o idealismo de Hegel Hegel's Ideas ele também para ali na análise da fenomenologia na dialética do senhor do escravo e pelo contrário e olha o que ele fala nesse livro assim chama Idealismo de Hegel o subtítulo é a satisfação da autoconsciência o Hegel como um filósofo da autoconsciência não como um filósofo do espírito como é que está muito claro nessa obra então é impressionante como a discussão acerca da estrutura da fenomenologia é ignorada mesmo entre os mais entre aspas renomados Hegelian porque se a gente não entende essa estrutura da obra por que a gente está voltando para a Grécia agora porque a gente vai voltar na Grécia depois de novo no capítulo da religião porque tem essa estrutura trinitária de certa forma está na base para a gente entender o porquê então até um outro comentador importante lá o Otto Pogler que não é qualquer um cara foi editor da edição canônica das obras do Hegel em alemão ele fala que ele tenta dar a ideia de que a fenomenologia não tem uma estrutura bem definida porque a introdução de certa forma está em contradição com o prefácio que você tem uma contradição entre uma uma ciência da experiência seria a fenomenologia da consciência de si e a fenomenologia do espírito pelo contrário pelo próprio desenvolvimento da obra é necessário que a ciência da experiência transforme isso numa fenomenologia do espírito porque a experiência da consciência de si não se sustenta é literalmente uma abstração como o Hegel mesmo botou com todas as palavras então é muito importante ter isso imagino que todos vão eventualmente retomar a leitura e sempre essa estrutura da obra muito bem presente porque é a chave para entender e aí, Sandro? eu vou eu não vou comentar propriamente esses parágrafos esse item porque na verdade eu me dediquei estou me dedicando bastante ao item B que vai ser discutido semana que vem e é longo então eu já aviso aqui o pessoal que há um pela nossa divisão aqui tem agora um próximo item que é o item B que é o espírito alienar de si mesmo a cultura que tem quase 70 páginas não é isso? é isso, né? quase 70 páginas e é um texto bastante denso muito rico como o próprio Bruce diz aqui a fenomenologia do espírito é nesse capítulo do espírito propriamente que ela é a sua marca digamos assim diferenciadora de todo e qualquer tipo de referência filosófica anterior e posterior então aqui nós vamos ter um núcleo duro da obra propriamente o que talvez tenha frutificado mais reflexões ricas posteriormente e o capítulo que nós vamos estudar o item B que nós vamos estudar lá na frente trata propriamente da modernidade período moderno que é bastante importante por um lado e também coloca um conjunto de de questões bastante complexas mesmo porque a sociedade moderna tem um grau digamos assim de complexidade na sua dinâmica muito mais intenso é nesse capítulo então nesse item B que nós vamos começar a perceber a dialética real do processo da sociedade moderna quase como um processo em si dialético o que não é propriamente tão evidente nesse capítulo que o nesse item que o Bruce apresentou porque ali nós vamos ver que essas realidades éticas são propriamente a divisão da substância isso é uma coisa importante chamar atenção nós temos então uma substância imediata onde o espírito é reconhecido e se reconhece onde a consciência reconhece propriamente a si mesma encontra ali a sua verdade mas é um movimento diferente dos movimentos dos capítulos e dos parágrafos dos capítulos anteriores porque aqui são figuras do mundo e o movimento delas é a própria divisão digamos assim daquela substância por essas ações éticas veja só por elas pelas ações éticas e começa desde as mais digamos assim éticas naturalizadas que são essas gregas até adquirir digamos assim configurações mais abstratas que é o caso propriamente que o Bruce explicou aí do direito e depois a passagem a esse mundo mais autocrático transição da república propriamente romana por um período posterior então se eu fosse fazer uma sugestão aqui eu li esse capítulo hoje à tarde de novo esse capítulo que o Bruce explicou eu dei uma olhada aqui no meio dos meus outros estudos mas se eu fosse indicar algum procedimento de leitura eu diria assim prestar muita atenção nas transições nessas transições aí da substância imediata na perda da substância imediata em uma outra configuração que é o que o Bruce falou de nos colocou aqui como esvaziamento veja só veja que expressão que o Hegel vai usar então de um tipo de eticidade que se constitui na divisão na decomposição da substância verdadeira real que é a sociedade que é o povo nós nos encaminharíamos agora para um tipo de ação um tipo de ação ética esvaziada do seu conteúdo esse movimento é um movimento fácil de compreender vocês viram aí que o Bruce se desdobrou para conseguir deixar isso mais claro para a gente não é fácil então o Bruce fez esse exercício teve que fazê-lo duas vezes para deixar mais claro porque realmente esse processo de esvaziamento é absolutamente fundamental porque agora a consciência perde a sua substância certo? ela perde a sua substância e reencontra e a reencontra depois sobre outra modalidade então eu acho que para quem vai retomar esse capítulo é prestar bastante atenção neste movimento aí este movimento da passagem dessa eticidade grega imediata para um esvaziamento e para um reencontro propriamente dito nesse terceiro momento que o Bruce explicou aí acho importante chamar atenção para isso uma outra questão que é importante que eu acho que o Bruce isso colocou colocou muito bem também que este primeiro movimento da substancialidade imediata na eticidade grega ele se constitui através de polaridades ou momentos onde as ações estão dentro de contextos diferentes e são essas próprias ações em conflito que são o movimento dentro do processo veja só então já é um processo real como chama sempre atenção o Francisco já é um processo histórico é possível identificá-lo na história ele não é um processo propriamente lá como o Hegel nos indicava nos capítulos anteriores um movimento fenomenológico que aparece como expressão na filosofia nos filósofos nos pensadores aqui já aparece historicamente determinado então tem esses conflitos o Antígono por exemplo acaba sendo um conflito curiosamente isso o Bruce explicou perfeitamente acaba por consumir ambos os lados veja só uma coisa também do Hegel muito rica não há uma verdade definida no mundo ético propriamente Bruce chamou atenção para isso são legítimos ambos os lados e a tragédia é justamente que ao fazê-lo os dois lados se consomem propriamente como verdades parciais e necessariamente conduz a uma outra figura que é mais verdadeira que as anteriores que estavam cindidas em duas posições éticas digamos assim diferentes a família e a cidade a lei da família e a lei da cidade continua porque está muito boa a tua exposição mas só para ilustrar palavras de Hegel o ético enquanto essência absoluta e ao mesmo tempo potência absoluta não pode sofrer perversão de seu conteúdo isso aí essa é uma passagem bastante importante eu acho que o Bruce leu porque o que ele chama então Hegel está nos chamando de essência absoluta ora até agora nós acompanhamos vários momentos de uma essência ou de um em si que vinha a ser digamos assim a experiência da verdade da consciência em seu processo de confirmação da sua experiência propriamente nós vimos vários momentos só que aquelas essências agora deixaram de sê-lo se desvaneceram efetivamente se há uma essência absoluta agora é essa que é propriamente a essência ética que é a subsistência propriamente de todo o processo histórico que são o conjunto das relações e aí o Francisco chama atenção muito bem intersubjetivas por enquanto que estão ali constituindo se nós fossemos falar em termos de mais foi dizer só as relações sociais subjacentes de todo e qualquer processo que ali constitui por assim dizer a subsistência Hegel usa a expressão subsistência ou também pode usar como substância aqui então nós encontramos a substância verdadeira que dá consistência à história e a história acaba por se movimentar ou acaba ter apresentado como uma dinâmica porque ela tem essas cisões reais dentro dela posições éticas distintas depois nós vamos dizer grupos sociais distintos que entram em conflito propriamente tá então acho que é que é isso eu não quero me alongar aqui também mas foi apenas uma indicação de como é não é como ler propriamente cada um lê do seu modo né mas assim certos certos momentos que demarcam transições né e que é um exercício em regra sempre importante de fazer porque como a gente já aprendeu aqui todo mundo a gente precisa sempre reconstituir o movimento pra gente não perder né poderíamos chamar do fio condutor da 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 leitura né a estrutura por assim dizer lógico especulativo que tá ali embaixo né então é esse é um exercício então é isso a gente não teve nenhuma pergunta você quer falar mais alguma coisa Bruce eu tava dando aqui os comentários o camarada Ciro e aí Ciro como é que tá meu amigo meu como é que tá meu irmão ele coloca aqui ele lembra muito bem né que a a lei vazia é preenchida pela força né o senhor do mundo vem né da contingência é uma família mais poderosa que as outras até por isso que ela não dá conta de representar todas as vontades particulares perfeito e aí tem um processo de solução o espírito não vai mais se reconhecer né na substância em si vai sim e aí a interiorização e a figura do cristianismo mas o que mais aqui no capítulo quando acho que o Ciro colocou século 5 antes de Cristo não sei se ele tava se referindo a polível ou alguma outra o Bruce entrou uma entrou uma última pergunta aqui do Walter acho que o último eu achei bem interessante camaradas façam perguntas agora então vamos aproveitar as perguntas já que raramente a gente chega ao final isso aqui eu posso arriscar uma resposta isso seguindo fazendo pergunta isso aqui eu posso arriscar uma resposta o espírito da sociedade a consciência liberal burguesa e o Estado liberal eu acho que não eu acho que a consciência liberal é no máximo a consciência de si mas não é o espírito isso é só a consciência abstrata do processo real se a gente for pegar o processo real qual que é o espírito aí outra coisa não pode se identificar porque o espírito ele é um movimento que ele anula a finitude ele bota a finitude para anulá-la então o espírito de certa forma a gente tem que ir além de Hegel para fazer esse tipo de compreensão aqui porque para o Hegel de fato a gente vai ver e nós vamos criticar muito o Hegel mais para frente que de certa forma o Hegel tem que encerrar o próprio processo de exteriorização do espírito mas como você colocou aqui se a gente for fazer uma análise aqui liberando o Hegel dos seus próprios inimigos de modo algum o espírito de fato enquanto processo histórico concreto está apontando para além da consciência liberal burguesa para a sua dissolução efetiva então é para isso que o espírito está indo então Ciro agora um comentário exatamente isso a sociedade burguesa cuja a consciência de si é a consciência liberal e o Estado de Direito quando muito aquela figura da consciência que analisa as leis ela está numa contradição insuperável o espírito está apontando para além dela para a sua dissolução e para a sua superação então de modo algum o espírito está sempre para além dessas configurações particulares e abstratas o espírito é sempre concreto Perfeito essa pergunta até feita pelo Walter dá para fazer uma reflexão que nós estamos fazendo no nosso grupo que é uma coisa é a representação da religião para o espírito como uma experiência de autoconhecimento e outra coisa são religiões enquanto determinidades ou seja uma religião específica de um período de um tempo a consciência burguesa é uma abstração de um período que tem o seu processo histórico que o constitui e outra coisa é o espírito o espírito enquanto o Francisco colocou muito bem ele precisa eliminar toda o finito toda a finitude porque o finito já é a sua alienação e o que ele busca é a interiorização de tal modo que não tenha mais nada diferente dele então por isso que Hegel você coloca a diferença que não é diferença nenhuma porque o espírito se aliena se aliena se aliena vai buscando o universal até o momento que o universal é a própria interiorização do que estava presente de forma determinada e aí chega um saber absoluto que é o em si para si ó Bruce seguindo pegar na ponte do que você falou entrou uma pergunta aqui do Júlio César que acho que é boa o que provoca a necessidade da igreja como novo senhor do mundo após a decadência do Império Romano do Ocidente quer arriscar Bruce? como é que é a pergunta? o que provoca a necessidade da igreja como novo senhor do mundo após a decadência do Império Romano do Ocidente é bom só antes de passar para você que remete ao capítulo que você vai estar trabalhando na próxima não é bem a figura idêntica do senhor do mundo há certas diferenciações que o que o senhor pode tratar melhor que ele vai trabalhar isso mas não é um poder direto como era o senhor do mundo no Império Romano tem outras determinações que surgem com o tempo moderno mas tem a ver também se o senhor do mundo surge com a alienação do particular com a abstração essa abstração agora na era moderna ela vai ter uma representação na figura de Deus é isso o Sandro assume eu acho que essa pergunta ela precisa ser colocada em dois momentos que é importante o próprio cristianismo nos seus começos justamente nesse período que é o período que se constitui dentro do Império Romano ainda como uma resposta como um movimento ele melhor ele se apresenta digamos assim compreendido dentro da obra do Hegel nos movimentos nos movimentos propriamente que a gente viu da consciência infeliz da consciência infeliz e do próprio sexismo e do próprio estoicismo como consciências cindidas esse é um momento é um momento das consciências cindidas em algum sentido mais digamos assim preso aos capítulos anteriores do que a gente viu então isso é um desenvolvimento à parte para responder essa questão a outra que é o que eu vou tratar mais na frente semana que vem diz respeito não propriamente à religião mas à fé no sentido que o Hegel coloca ou discute a fé dentro do processo da modernidade propriamente dita a fé já está de toda forma afetada pela razão e já está de todo modo afetada pela racionalidade pelo racionalismo de tal modo que esse movimento que o Bruce explicou hoje aqui que se apresenta de certa forma lá na eticidade dessas duas leis que entram em conflito propriamente e são propriamente um movimento histórico lá no período moderno vai se apresentar como um conflito entre fé e ilustração que são dois momentos importantes então a fé agora ela já está de todo modo afetada pela razão e se constitui em referência à razão como um movimento de resistência propriamente dito mas que acaba sendo gradativamente esvanecida digamos assim pelo lento tecer do espírito que o Hegel gosta de dizer ou seja de certo modo o Hegel vai nos colocar dizer que a fé acaba sendo ou acaba sucumbindo ao lento tecer do espírito que é propriamente a ilustração porque ela sim está de posse por assim dizer do conceito então esse movimento é um movimento que nós vamos ver semana que vem muito rico que nós vamos começar agora a adentrar digamos assim ao conceito e como que ele se apresenta como ser aí imediato na linguagem na inversão propriamente e na inexistência propriamente dita de qualquer em si fixo e essente em outras palavras tudo se submete ao processo linguístico da consciência que lhe permite inverter os juízos todo e qualquer juízo que diz algo sobre alguma coisa então para terminar a resposta aqui que na verdade não dei só indiquei um caminho na minha na minha compreensão esse movimento que foi perguntado pelo Ciro é isso é encontra a resposta nesses movimentos da consciência infeliz sobretudo que tem relações com ceticismo e relações com estoicismo e se apresentam lá propriamente no capítulo 4 não sei se concordam comigo mas é por aí é isso mais alguma coisa o Ciro acho que ele colocou algo mais próximo aqui da da nossa debate de hoje você falou que gostaria que dessemos mais uma pincelada nessa transição entre os capítulos 5 e 6 se possível como a gente falou lá na última chega-se assim isso é o que o Hegel ele está colocando muito antes da própria fenomenologia ele bota lá no primeiro escrito público dele que é a diferença entre os sistemas filosóficos e o Kist e Schelling ele bota que o espírito é isso essa cisão no momento ele nem define ainda ele nem fala ainda de espírito o texto de 1821 ele fala que o absoluto põe-se a si mesmo dividindo-se e essa autodivisão do absoluto é o que dá a forma na figura da consciência basicamente a todas as divisões conceituais que a gente conhece corpo e alma como em Descartes matéria e espírito liberdade e necessidade causalidade e contingência e por último ele fala a sua forma mais extrema entre uma subjetividade absoluta e uma objetividade absoluta que ele marca especialmente o caráter do idealismo subjetivo só queria peraí só deixa eu terminar então o idealismo subjetivo ao mesmo tempo ele marca o estágio mais extremo dessa contradição que aponta para a sua superação mas por um outro lado como a gente viu no capítulo anterior na última parte antes do Hegel falar do idealismo subjetivo ele fala do reino animal do espírito que é o que? o reino animal do espírito como a gente viu é o próprio funcionamento da sociedade civil do capitalismo mas tem que ter relações comerciais entre a burguesia entre a coisa mesma e o seu desenvolvimento que através essas relações interpessoais de intercâmbio e comércio de realização de trabalho a coisa mesma ela fica evidente para a consciência de si porém aí é uma peculiaridade do pensamento do Hegel essa consciência a coisa a coisa mesma ela só aparece em si ela precisa ser recompreendida na figura do idealismo subjetivo ela precisa abandonar a pura figura da finitude na qual ela se encontra na seção anterior para o reino do pensamento que justamente vai aparecer essa abstração na figura do imperativo categórico de Kant especialmente então o idealismo subjetivo marca o ponto mais alto dessa contradição no qual já é possível e não sustenta por si só ele já tem que apontar para uma compreensão ele esgotou todos os limites da daquela relação então aí retoma o capítulo do espírito já o processo histórico que começou antes chega-se um momento no qual não é esgotou todas as possibilidades da razão pela figura da subjetividade para compreender a sua própria infinitude o começo do capítulo da razão ele gira em torno dessa consciência moderna buscar compreender qual de fato é a sua essência ele vai lá tentar pelas leis psicológicas pela frenologia pela lei do coração e várias coisas pela virtude e culmina então na consciência do idealismo subjetivo até ali já não é mais possível então qual que é a essência finalmente ele descobre ao final qual que é a essência da subjetividade moderna é o espírito é o próprio desenvolvimento histórico do espírito e por isso ele tem que ser retomado a partir daquele momento diga lá Sainz desculpa te cortei eu só queria eu queria indicar aqui porque existe não sei se vocês estão lembrados existe nesse capítulo que a gente está lendo e misto nesse capítulo que a gente está lendo uma espécie de de resumo que ele faz esse trânsito entre as diversas figuras eu já achei um aqui né que é na na 400 página 317 né ele diz lá singular e tal etc deixa eu ver se é aqui eles têm me confundido vocês eu posso comentar uma coisa que o Silvio falou isso é importante marcar aqui ó ele fala aqui daria pra dizer começo o capítulo 6 novo movimento de abstrato ou concreto mas de forma mais elevada não isso que é interessante não o espírito é sempre concreto ele nunca é abstrato porque você vai ter um movimento distinto se antes na consciência nas figuras da consciência você tem essa estrutura de um abstrato para uma figura cada vez mais concreta de uma saída de si mesmo de uma negação de si para um outro e a recuperação de si no espírito é uma outra estruturação você vai ter um ulterior processo de exteriorização que vai dar imediatez para a mediação na figura de eticidade grega você tem a relação imediata dos indivíduos com a substância a gente já vê depois é a certeza de si mesmo posteriormente o espírito vai se exteriorizando vão surgindo mais mediações aquela harmonia tranquila entre o indivíduo e o ético entre o indivíduo e a substância ela é perdida na figura da cultura alienada de si mesmo o espírito vai seguir uma estrutura de exteriorização ele nunca deixa de ser concreto não eu acho que não a gente está quase conversando aqui mas não o espírito ele nunca deixa de ser concreto ele só vai se tornando mais exteriorizado é uma outra estruturação eu diria até que o ele se torna mais rico não é mais concreto é uma regrisa de mediações eu diria que o termo rico pode ser ele se torna mais universal o movimento o espírito sempre é concreto mas ele busca sempre ser mais universal de tal modo que até qualquer particularidade determinidade que se apresente seja interiorizada e aí seria a universalidade do absoluto o saber absoluto mas cheio de determinações eu diria as supra-assunções são justamente todas essas determinidades que já foram superadas e que aparecem como um imediato simples então uma forma mais elevada a experiência com essa determinidade ela tem um histórico que é esquecido e que dá a experiência de um imediato simples o Romulo colocou isso muito bem quando ele está na exposição dele desculpa Sandra desculpa Sandra não é nada eu só queria encontrei aquela parte que há uma pequena síntese essa síntese que o Hegel fala e é bem no início do capítulo do Espírito quem quiser aqui tentar perseguir aqui o fio condutor entre os capítulos 5 e 6 digamos assim tem aqui um modo bem sintético e daí as sínteses do Hegel são sempre mais enriquecedoras também ele coloca elementos novos na sua própria síntese mas tem aqui a razão observadora aparece a coisa mesmo essas transições a lei do coração até chegar ao capítulo 6 propriamente ô Sandra não sei se você concorda mas eu acho que a chave de transição do capítulo 5 do capítulo 6 é o fato da razão ela não dá conta da eticidade ela não dá conta dessa substância das práticas o que faz com que a figura do espírito apareça porque agora precisa lidar com o que é social com o que é institucionalizado com o que é histórico e aí você já não tem mais a abstração que é aquilo que o Francisco colocou separações formais que a consciência do objeto se experimentam são separações formais você agora tem que dar conta do concreto do institucional do ético na sua substância então a eticidade a eticidade por isso que eu não sei se vocês lembram mas eu iniciei a minha apresentação colocando que agora a gente está na minha opinião no núcleo da filosofia hegeliana que é uma fenomenologia do espírito que é aquela que vai buscar compreender os processos históricos enquanto exteriorizações do espírito que já são práticas a dimensão prática agora aqui ela está imersa está presente em todos os lados então a eticidade me parece ser um ponto essencial de salto entre o capítulo 5 e o capítulo 6 do Ciro na minha opinião é perfeito acho que tu colocaste isso bem no início da tua exposição e achei excelente porque demarca justamente essa passagem e também deixa claro que ela essa essa passagem que o Hegel nos diz aqui que agora nós chegamos nas figuras do mundo não são mais figuras de consciência são figuras do mundo então aí tem uma passagem digamos assim uma transição qualitativa digamos assim é um momento diferente e como e como o Francisco colocou novamente agora uma retrospectiva histórica vai aparecer novamente o processo num grau de concretude como disse o Francisco também maior eu até queria ler aqui uma parte da propedeutica filosófica que essas anotações que ele explicita isso o que a gente pode falar aqui ele fala aqui a doutrina da consciência a consciência reparte-se a consciência aqui ele está falando de tudo não é só essas figuras que a gente está aparecendo aqui a consciência reparte-se em três graus principais a consciência de objetos abstratos ou incompletos B ah é gama vai B a consciência do mundo do espírito finito que é onde a gente está agora e a consciência do espírito absoluto e a margem ele escreve aqui que esse primeiro ponto a consciência de objetos abstratos se divide em consciência em geral autoconsciência consciência de si e razão si mesmo universal tanto exterior como interior que é exatamente a divisão que a gente viu todo antes do capítulo do espírito aqui então a gente estaria na consciência do espírito do mundo do espírito finito de certa forma que é história concreta e aí que depois no capítulo da religião o espírito absoluto enquanto autoconhecimento né então a gente acompanhou cronologicamente a história lá a partir da a história começa a aparecer ali no capítulo da Senhor do Escravo é o barbarismo a gente acompanha cronologicamente mas a história é só algo por trás das figuras da consciência algo que não está aprendido no seu modo concreto é a essência do processo da sucessão das figuras que a gente viu e quando a gente chega no capítulo do espírito a gente retoma esse processo desde o seu momento mais importante que o Hegel coloca na Grécia Antiga então é a concepção do Hegel nesse período e aí a gente vai retomar até chegar à era moderna para depois no espírito absoluto retomar de novo a partir da Grécia a história se repete três vezes ou seja nesse retomar que é sempre o rememorar que identifica ainda mais os pressupostos históricos para aquela experiência então o espírito eu diria que é a identificação a descrição do pressuposto histórico concreto daquela experiência por isso figuras do mundo figuras de um mundo exatamente é isso pessoal deixa eu só dar um recado deixa eu só dar um recado aqui uma questão de ordem então semana que vem como para a próxima semana como eu disse aqui né nós vamos ter uma leitura longa né acho que até quando a gente fez aqui o programa acho que a gente até cometeu um deslize aqui porque ficou muito longo esse capítulo né porque vai é todo o item B né é do capítulo 6 que começa na página 336 e vai até a página deixa eu ver se eu estou olhando aqui é liberdade e terror até a página 410 336 a 410 é isso né o Francisco e Bruce é isso são 70 páginas é bastante é bastante longa a leitura né são muitas páginas são são 70 e poucas páginas se não me engano é bastante então vamos ver se a gente consegue dar conta sem apressar demais e enfim espero conseguir e tal é bastante sim então tá fica esse recado então né todo o item B do capítulo 6 foi é o bem vamos fazer isso então Sandro a gente vai ter eu e o Francisco né vamos vamos ler de novo também todas essas páginas pra te acompanhar e fazer as nossas intervenções é hoje foi mais sucinto e objetivo objetivo não mas foi mais sucinto eram 30 29 28 páginas na verdade mas eu acho que a gente fez um bom diálogo aqui acho que a gente passou bem por todas o Sandro caiu acho que a gente passou bem aqui pelas questões centrais né Francisco e é isso camaradas então até o próximo encontro e eu queria agradecer Matheus Rosa que dá todo o nosso suporte aqui com o vídeo acompanhando nos colocando na tela tirando da tela o Matheus é o pressuposto histórico que faz pra termos essa experiência aqui tá pessoal o Matheus é espírito a gente é só a consciência é isso aí espero que tenham gostado eu posso falar por todos todos daqui do grupo de estudo estamos aí à disposição também quem tiver dúvidas nos enviar a gente vai trabalhá-los e responder aí no curso das aulas isso aí né camaradas foi excelente pessoal boa noite boa noite a todos boa noite a todos é daqui duas semanas a friend